Olá pessoal, você gosta de filmes? Se sim, então você provavelmente percebeu que nos últimos anos, mais e mais computação gráfica aparece nos filmes. E não há nada de mal nisto. No entanto, às vezes, esses desenhos gráficos podem se esconder nos lugares mais inesperados. E até mesmo aquelas imagens que nos parecem muito naturais, não são nada sem a magia dos artistas gráficos. Então, se acomode confortavelmente e mostraremos a vocês 5 filmes famosos de Hollywood antes e depois dos efeitos especiais. Gravidade Eles dizem que o filme Gravidade mudou completamente a ideia de 3D em filmes. E nós concordamos com isso. Se antes a computação gráfica foi usada para dar uma realidade maior às imagens, Por assim dizer, parecia que os personagens estavam dentro da sala de cinema, ou usada apenas para aumentar o preço do bilhete. Então, o filme Gravidade literalmente trouxe os desenhos gráficos para um novo nível. Tente imaginar, em algumas cenas, apenas os rostos dos atores eram reais. O resto era a criação dos artistas. O céu estrelado, a nave e até mesmo os trajes espaciais foram criados pelos talentosos profissionais do estúdio Framestore. Não surpreendentemente, os efeitos computacionais são chamados como um dos personagens principais do filme. Sim, você não interpretou mal. Sandra Bullock, George Clooney e efeitos especiais deslumbrantes. E se você ainda não procurou por este filme, ou ainda não arrastou o mouse para ver essa criação de Alfonso Cuaron, então faça isso o mais rápido possível. Godzilla Um filme de ação fantástico sobre um monstro gigante. Você não concorda que isto parece um monte de efeitos especiais? Claro, um enorme lagarto que esmaga tudo em seu caminho, incluindo a longa ponte Golden Gate, foi desenhado inteiramente no computador e depois inserido em cenas filmadas no local. No entanto, o personagem principal, Aaron Taylor Johnson, Sim, este é o cara mais brilhante do filme Vingadores. Na entrevista, afirmou que durante a filmagem, quase nenhum fundo verde foi usado, e todos os efeitos visuais foram adicionados depois. Não sabemos ao certo se isso é verdade ou não, mas criar uma tropa inteira e tanques de madeira definitivamente não é tarefa para qualquer um. Batman vs Superman Claro, você não pode falar sobre efeitos especiais sem mencionar ao menos um filme com super-heróis. Por exemplo, Batman vs Superman é possível tratar a criação de Zack Snyder de maneiras diferentes, discutir o enredo e, em geral, insistir que existe apenas um verdadeiro Bruce Wayne, que é o Christian Bale. Mas, ainda assim, não negamos que a equipe do diretor, especializada em efeitos especiais, trabalhou maravilhosamente bem. Um grande número de cenas foram filmadas contra o fundo de todas as chroma key possíveis, e só então os artistas criaram algo realmente impressionante e muito épico atrás dos heróis principais e secundários. E imagine só o quanto Henry Cavill se esforçou para não rir, enquanto estava agachado com uma peça do cenário coberta por um pano verde. E esta mesma peça foi usada depois como fragmento de um foguete, mas o momento com a destruição dos edifícios em metrópoles, é claro, foi filmado sem ajuda de efeitos. Você não achou que alguém permitiria que Snyder realmente esmagasse uma metrópole por causa do universo DC, não é mesmo? Claro, a destruição dos edifícios ocorreu apenas na tela do computador, mas o ator Ben Affleck correu pela cidade de verdade, se escondendo de tempestades invisíveis de poeira. Lobo de Wall Street Este é mais um filme que certamente é difícil de suspeitar que possui computação gráfica. Afinal, não há batalhas épicas nem monstros gigantes. Mesmo o cosmo ou a destruição total do planeta não faz parte das cenas. Claro que sem efeitos especiais não daria tudo errado, mas você nunca vai adivinhar onde os efeitos estão se não mostrarmos a vocês. Por exemplo, está essa cena. Parece que o personagem principal apenas está sentado em um banco no parque. O que poderia ter de efeito visual aqui? Ops! Acontece que o fundo foi alterado e até mesmo a grama ficou mais verde. Ou então, o momento da cena no cais. Também, tudo parece normal. Só que de verdade... Bem, não existe nenhum cais, mas há muita chroma key verde. E esses truques de artistas estão espalhados por todo o filme, e nos lugares mais inesperados, como por exemplo, a fachada da casa todinha alterada. Você se lembra da cena com um leão que andava pelo escritório? Tente adivinhar quais os efeitos visuais estavam sobre ele. Não, não sobre o leão. Ele era real, mas estava sendo guiado por seu treinador, que foi apagado da cena, e os funcionários do escritório, pelo contrário, acrescentados. Bem, pelo menos temos certeza de que nenhum ator no set se feriu. Jurassic Road. Você acreditaria se ouvisse que os dinossauros no filme Jurassic Road são interpretados por pessoas com trajes e máscaras de plástico engraçadas? Sim. No set, na verdade, havia atores que retratavam dinossauros, e que corriam de verdade com suas caudas falsas. Alguns até foram interpretados por crianças, de modo que depois, os artistas gráficos transformavam elas em pequenos tricerátopes. Honestamente, nem podemos imaginar como contataram estes atores, e como foi oferecida a proposta para interpretar tal papel. Mas o feroz e rápido tiranossauro Rex, que destrói o parque inteiro, matando e comendo tudo o que vê pela frente, foi criado pela computação gráfica, e parece tão assustador e ameaçador, tanto quanto ou mais que os outros. Bem, isso é tudo pessoal. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho